Gente, eu já tô aqui pra fazer um vídeo muito importante, que é sobre o canal da Alicor Cristal Suenha. Eu sei que a Vipinca Lava fez um vídeo assim, ó, tá até aqui, ó. Ela fez um vídeo. Fazer um vídeo muito importante, que é sobre o canal da Alicor Cristal Suenha. Então, gente, mas o dela ainda tava com uma fotinha quando ela mostrou. Mas agora tá com esse negócio aqui cortado. Ah, YouTube, desculpa, mas, olha, esse canal aqui eu adoro. Esse canal aqui eu adoro. E agora, nossa senhora, eu tô muito triste, gente. O que será que aconteceu? Ai, ela tem 27 mil inscritos e eu acho o canal dela super legal. Mas ela também não acabou com o canal, senão ela falaria, né? E eu não sei o que tá acontecendo, será? Ai, gente, eu tô muito assustada. Então, gente, é... Se vocês também quiserem fazer vídeos assim, façam, porque eu tô muito preocupada. Meu Deus. E olha, eu não sei o que eu vou fazer. Porque eu amo o canal da Alicor. E olha, quando nós clica aqui, olha o que acontece. Nenhum resultado encontrado. Vou botar aqui. Agora eu vou assistir um vídeo. Não! Este vídeo não está mais disponível, pois... Pois a conta do YouTube assediada... Ai, ele foi encerrado. Ó, você pode também clicar no outro, ó. Ai, meu Deus. Eu tava lendo aqui uns comentários também da Vivi. E olha aqui, o canal da Miss Dreams, né? Eu assisto o canal dela. Ela fez... Ela está falando que... Alguns canais de MLP em alta, né? Que tem bastante inscritos. Alguns vão ser apagados, né? Tipo, a Miss Dreams, ela tem vários inscritos. Ela tem, acho que 4 mil ou 7 mil, não lembro. Mas eu também estou muito preocupada, gente. Eu não sei o que vai acontecer. Se acabar tudo... Se acabar o canal da Vivi que lava MLP, eu acabo o meu. Porque, cara, eu adoro o canal da Vivi que lava MLP. Eu adoro esses canais assim de MLP. E, olha, eu era inscrita no canal dela. Só que eu não sei o que aconteceu. Desinscreveu. Nossa, eu vou se inscrever aqui. Será que vai acontecer alguma coisa, ó? Ai, ó. Não dá. Meu Deus, e agora? E eu não sei nem como se esse canal ainda existe. E ela está com 27 mil inscritos. Bom, gente. Então, eu estou muito magoada, super triste. E eu só quis fazer esse vídeo mesmo. Porque eu estou muito triste. A Alicórpita e o Salsfreni, ela é um pouco da minha inspiração. Eu adoro o canal dela. Ai, eu vou procurar no computador. Eu vou tentar. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não posso fazer nada, né? Porque o canal é dela. Ela tem que fazer alguma coisa. E será que ela acabou com o canal? Não, acho que o canal dela foi excluído ou hackeado. Ai, mesmo assim, um beijo. Hashtag magoado. Coloca aqui embaixo nos comentários se vocês gostam também da Alicórpita e o Salsfreni. Hashtag pink fofo.